O mês de setembro é marcado por uma campanha de grande importância e sensibilidade, Setembro Dourado. Essa iniciativa visa aumentar a conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, promovendo informações essenciais sobre os tipos, sinais, sintomas, prevenção e tratamento dessa doença que afeta crianças e adolescentes em todo o mundo. Luciane Sesca, membro da Rede Viderense de Combate ao Câncer de Videira, fala sobre as ações que estarão sendo realizadas. Neste mês, alertando aos pais aos sinais e diagnóstico precoce dessa doença. É um mês que a gente trabalha bastante focado no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A gente sabe que, às vezes, os sintomas e sinais são sutis, às vezes não fazendo a pessoa pensar que pode estar acontecendo esta doença. Neste mês, a gente tem trabalhado com muito material. Nós estaremos distribuindo nas escolas em torno de 10 mil flyers para que cheguem nas mãos de todas as famílias. E pedimos aos pais que eles deem muita atenção a ler, a entender, a olhar esse material. Pois, às vezes, são manchinhas, uma febre persistente, barriga inchadinha. Algumas coisas que não, de repente, façam entender que isso está acontecendo uma outra questão, uma outra preocupação. Então, neste mês, a gente traz bastante esse interesse, esse alerta, para profissionais, professores, pais, para que a gente tenha maior conhecimento sobre esses sintomas e sinais, para que a gente possa ter como diagnóstico precoce, para que tenha altas chances de cura. Médico pediatra, Dr. Luciano Madeira Silveira, fala também sobre os sinais e sintomas variados que podem ocorrer e alerta aos pais ficarem atentos e que, caso ocorra algo anormal, procure atendimento médico. Acho que a palavra principal, nesse caso, é diagnóstico precoce, é estar atento aos sinais e sintomas desse grupo de doenças. E aí, vale lembrar que o câncer é um grupo de doenças, então os sinais, os sintomas, eles podem ser dos mais variados. Então, é importante que as pessoas estejam atentas, os pais, os professores, os familiares, amigos, para ter essa visão, esse olhar para a criança quando ela está desenvolvendo, de repente, uma dor de cabeça, manchas roxas no corpo, algum tipo de sangramento, gânglios. No pescoço ou em outras regiões do corpo, que são alguns dos sinais que são importantes de estarem sendo visualizados, presenciados, para que chegue até o atendimento médico, para que esse tratamento seja feito o mais precocemente possível. O tratamento no câncer infanto-juvenil, ele pode ter uma taxa de cura que chega a 70%, 80% na grande maioria dos casos. Então, por isso, a palavra diagnóstico precoce aí, acho que é a mais importante.